Pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui como pôr no ponto o motor da 1935. Na verdade aqui é uma 1634, mas parar da 1935 é a mais conhecida. Esse motor aqui, o Bombiço tá mexendo nisso. Era pra eu não mexer, mas eu tava montando o motor da 1620 aqui e não deu jeito. E aí eu vou aproveitar aqui pra dar uma dica pra vocês. Enquanto isso eu vou aprendendo também. E aí o Bombiço já veio cá, já deu uma dica pra nós aqui. Agora tá mais fácil, nós descobrimos aqui o problema. Então, o comando pessoal é esse aqui, ó. Olha o bichão aí, ele tem ponta aqui, ó. Vamos pelo comando. Aqui, cadê agora? Rapaz, eu tô achando que eu posso se aposentar. Ou então comprar uma lupa maior, né? Aqui, ó. Tá aí, ó. Menino aqui é prova. Eu tô achando que é a minha lupa que tá embaçada, tá vendo aqui, ó. Então você vai colocar esse aqui, aqui, ó. Aqui o ponto aqui, ó. Só que você tem que rodar o motor, o ponto é esse aqui pra cima. Por quê? Porque você tem que colocar esse pistão lá em cima. Roda o motor, põe pra cima, beleza. Tá no ponto aqui, tá no ponto. Não precisa olhar balanceiro de válvula ali, não. Você botou aqui, botou lá, enfiou. Enfiou no ponto, aí você tem que agora bloquear a bomba. A bomba, ela é bloqueada. A bomba não tem negócio de ponto, não. Olha lá o buraco lá, ó. Tá vendo, né? Olha lá, ó. Tá vendo, ó? Bem aí, ó. No rumo dessa janela aqui, ó. No rumo dessa janelinha. Então você tem que ter uma ferramenta comprida pra você vir cá fora. E apertar ela aí, ó. Tá vendo, ó. Tá no rumo certinho, ó. Se você quiser, sem ferramenta também dá. Mas aí, o João Paulo, meu menino, fez essa ferramentinha aqui, ó. Vamos ver se ela vai... Tá no rumo aí, ó. Tá vendo, ó. Rumo certinho. Só que ele fez ela curta. Ele tinha que ter feito ela maior pra sair na janela aqui, ó. Isso aqui é um perigo, isso aqui, ó. E aí, um descuido aqui, ela cai dentro das engrenagens, ó. Tá vendo? Ó, enroscou lá. É oito milímetros, ó. Pronto, enroscou. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Você enroscou no ponto, ó. Tá um pouquinho menos pra cá, um pouquinho mais pra cá. Porque esses parafusos aqui folgam, ó. Quando você for enfiar, colocar a bomba no lugar, você tem que deixar esses parafusos folgados aqui. Tá vendo? Tá vendo? Olha o homem aí, gente. É? É eu? Olha o homem aí, gente, olha. Ih! E aí? Trazendo só um pouquinho de coisa. Ah, hoje é só um pouco, né? Você mesmo. Ele deu uma saizinha ali. Eu acho que ele foi... Eu quero dar um assinado também. É, dá pra deixar pra botar aqui. Eu só tô fazendo uma dica aqui. A gente tá montando o motor aqui. É o monglês. É os dois tuchos, né? Os dois tuchos e isso aqui. Eu retentou. O compressor só vem amanhã. Ah, é que o compressor dele lá, esse aqui foi o compressor que travou e rodou aqui. Aí o menino levou ali no cara ali, já chavetou, viu? Fez a chaveta aí, ó. Fez a chaveta aqui. Colocou. Tinha rodado aí o meio imune de trem. Aí estragou só aí. Não, aí ele empenou vareta também, né? Empenou as vareta, né? Aqui, ó. Ele foi mandar... 3, 4, 6, 6, 7 vareta. E no 7 vareta. Era pra ter empenado pela... Só 6, né? E no 7. Aqui tem um aqui dentro, essa coisa aqui. É. 7 vareta. Aí o compressor tá aí. Travou que chega as esferas que eu vou fazer. Vai fazer o motor, não? Não, não. Vai só... Vai só chavetar o comando, né? Já chavetou. Já chavetou. Ele não tem chaveta. Ele gira. Rapaz, mas fraco demais, né? Então o comandinho daquele travou ali, já rodou aqui, ó. É, fraco. Né? Aqui, ó. Ah, não. O motor desse que tá, não é? Tá a mãe das bichas. É. Hã? Isso é grande. 4, 4, 7. 4, 4, 7. E agora... É. E a trava das... As costas da viela dele tá pro lado do... Dava um injetor. Pois é. Olá, falou, senhor Radu. Falou. Bola. Legal. Vem, manda um abraço pro Thiago lá. Ah, manda um abraço. Aí, pessoal. Aqui é o seguinte. Agora, ó. Até que eu tava falando pra vocês. Esses motores aqui, ó. 4, 4, 7. 10, 9, 35. Chassi preto, chassi vermelho. É, 16, 34. Então, funciona de 10 graus a... 15. 10 a 15. Então, você vai ter que ver na tabela aí... Quanto que é esse... Quanto que é esse aqui? 16, 34. Tá 19, 25. A tabela que eu tenho ali... É... Vou até olhar lá de novo. Tá aí, ó. Você tem que olhar aqui, ó. Rapaz, esse telefone meu tá embaçado. É o telefone, ou é as vistas, não sei o que que é, não. Ou é a lupa, ou é o telefone. Eu tô achando que a minha vista acabou. Aqui, ó, 0,5. Só que é a PMS. É pra cá, ó. Não é pra cá. Porque tem jeito de você pôr pra cá também. É antes do pistão chegar em cima. Antes de chegar no OT aqui, ó. Você vai rodando no sentido horário. E aí, o OT aqui, ó. Ordem de tempo. Aqui é o ponto morto superior. Certinho. PMS. Então, antes de chegar aqui... Você vai rodando no sentido horário. Antes de chegar aqui, ó. Antes de chegar aqui, ó. Aí você vê os graus aí, ó. 0,5. Aí tem, ó. Aqui. 10. A dura é 10 graus o motor. Então, você vai botar 10 graus. Não, a dura é 11. Então, é 11 graus. Pra cá é 12, é 13. Não é 14, não é 15. Então, ele vai de 15 a 10. Nada. Eu vou botar com 13 graus. Então, eu vou botar 16 em 13 graus. Que vem na tabela. Então, se você botar daqui, aqui, vai pegar. Só que não fica ruim. Tem que saber qual que é o e qual que é. Entendeu? E aí, você folga esses parafusos aqui, ó. Esses. Pra facilitar a... A instalação do comando. No caso. Né? Deixa folgado. Ou então, você pode tirar, no caso, aqui, ó. Nesse caso aqui, o certo é botar a capa seca aqui no lugar e botar o volante. E põe no grau aqui, ó. O buraquinho aí, ó. Tá vendo o buraquinho? É 3 graus, rodou. É 3 graus. Então, montei no ponto certinho e botei no 3 graus lá. Tira a capa seca. Entendeu? E aí, eu coloco o... Coloco no ponto aqui no 3 graus. Ali. Tira a capa seca de novo. Já tá no ponto. Tá no ponto. Pronto. Beleza. E aí... Tá no 3 graus. 13? 13. É, 13 graus. Então, esse negócio do 13 é lá na tabela ou tem que... Na tabela. Ou é... Pode tão... Aí ele falou que tava adiantado, né? Não. Então, se tá com 13 graus, irmão... E aí... Aqui. Que nem tá aqui. Tá travada. Ela tá bloqueada aqui, ó. Então, na hora que enfiar o comando aqui, ó. No ponto aqui, vai bater os 3 graus aí. Não precisa erro. Só que pra enfiar o comando tem que tirar aqui, ó. Tirar esse parafuso. Agora, folgar aqui, ó. Nossa, o sujo chegou. Não chegou aí. E agora o problema, talvez, com o grau que tá, talvez, com essa chaveta, se tiver ficado uma diferencinha pequenininha, vai dar uma diferencinha, né? Mas não dá muita diferença, não. Não mexeu no fone virubrequim, hein? Se fosse rodada aqui, aí podia dar, ó. Aqui. Então, aí, agora aqui é o seguinte, ó. O certo era tirar a bomba. Bomba injetora. E monta tudo, monta. Depois folga aqui, bloqueia e vem e coloca a bomba perto pela janela aqui, ó. Esse é o certo. Esse é o certo. Mas como, pra não tirar a bomba, que ela tá sarada aí no lugar, vai dar mais trabalho, é só folgar aqui, ou então tirar as engajas. Só que pra nós tirar, tem que tirar esse parafuso aqui, mano. A ferramenta é essa? Não, fala assim, a ferramenta é essa, só porque ela dá no rumo da janela aqui, ó. Não, fala assim, tirar aqui, porque se for bombear esse parafuso, quebra ela. Aqui, ó, bombear os parafusinhos. Que o comando não vai querer entrar aqui com esses parafusos apertados, não. Aqui, ó. Aí, agora pode bombear os parafusinhos, ó. Bater a marca, pode até tirar a engrenagem fora. Porque tá no ponto lá, ó. Olha lá, ó. Tá no ponto, mas tá em cima. Olha lá, ó. Tá no ponto em cima, ó. Se não tiver a ferramenta, eu abater a marca, pois alinha o ponto. Então é isso aí, ó. Então o certo é que, então, o problema não é a bomba. A bomba você põe no oi, ou você tem a ferramenta, ou você põe no oi. O problema é saber com quantos graus funciona cada motor. 0,5, chassi preto, chassi vermelho, 16, 24, pá, 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 pá. O problema não é a bomba. A bomba é fácil, é no rumo da janelinha aqui, ó. E bloqueou a rosca lá, 8 milímetros. Tem problema de ponto de bomba. E aqui também não tem problema do motor, é, os dois, os dois, os dois bate-furinho com o condo aqui. Não tem problema. Aqui não tem problema. Então o problema aqui, o problema aqui é você colocar ela com os parafusos folgados. O homem chegou aqui. Ah, é? O problema ali é esse? Não, é? Ei. O problema é só esse. Olha o homem aí, gente. Olha ele aí, ó. Aí o bombista falou assim. O bombista falou assim. É 12, é 10, é 11, é 14, é 15, aí. É igual os caras que foram trabalhar com ele lá em outro estado aí. Aí eu falava regular de válvula, ponta e trem. Aí eu falava regular de válvula, mas você tem estudo na cabeça, você grava tudo. Não grava lá, não tem computador. Cara que tem um computador, não precisa gravar nada, né? Vai montar um trem, vai lá no computador, papapá, papapá, agora eu não tenho computador. Então, pessoal, voltando aqui, voltando aqui. Dudu, você não segura o telefone pra mim, não? Aí, pessoal. Esse aqui é o ponto da bomba, ó. Vendo? Ó. Travou. Tá vendo a cinturinha aqui, ó. Que aqui tem o furo oblongo da engrenagem pra facilitar a instalação da bomba. Deu facilitar? Não. Pra ela entrar. Porque se eu botar esse parafuso aqui e não bambear aqui, a bomba não entra. Porque os engrenagens dentro é torto. Pra ela entrar, o motor tem que rodar. E pra rodar, a expulsa aqui não entra. Então, tem que, esses parafusos tem que ser folgados. Qualquer hipótese, tem que ser folgados. Ou a não ser você não colocar sem isso aqui, ó. Sem isso aqui dá. Mas aí, vai entrar fora do ponto. Entendeu? Então, aqui, agora é o seguinte. Folgar aqui os parafusos. Rodar o motor. Colocar aqui pra cima. Entendeu? Colocar. Aí, você já vai. Não. Pode fazer aí. Não, não. Aí. O importante desse motor aqui é você ter a chave dessa, ó. Bambiou esse parafuso? Não, ainda não. Eu bati a maquininha, né? Você ter esse aqui. Só isso. E saber com quantos graus vai lá. Porque a bomba é bloqueada no ponto. Aí, não tem. Esses parafusos aqui não é ponto. Isso aqui não é ponto. Isso aqui é pra engrenagem fazer assim, ó. E a bomba entrar, ó. Ó, a bomba entrar, ó. Só isso. Esses parafusos aqui não é ponto. Não é ponto. Aí, você colocou. É ponto e não é. Ó. É. Não é ponto e é. Entendeu? Ela serve pra adiantar e atrasar a bomba. Por quê? Que ela serve pra adiantar e atrasar a bomba. Porque a partir do momento que eu coloquei isso aqui, ó. Coloquei. Tá travado aí. Aí, tá no ponto ali já. Só que não tá no 13 que eu queria. Não tá no 13 que eu queria. Tá no 10. Aí, o que é que eu faço? Aí, eu deixo folgado os parafusos aqui, ó. Igual a engrenagem do comando do Iveco lá. Entendeu? Deixo os folgados os parafusos. E aí, roda, põe no 13 grau e vem e aperta. Tem que ver se vai dar curso. Também se vai dar curso. O certo seria eu já enfiar a bomba, já colocar a bomba aqui, ó. Já nos 13 graus. 13 graus eu coloco a bomba. Folgada. Você entendeu? Só que aí... Aí, no caso, eu tenho que levar a bomba para a engrenagem todinha para um lado. Porque quando ela faz, ela faz isso, ó. Tem que ver quando eu encaixo para que lado a engrenagem roda. Entendeu? Porque se eu deixar ela ao lado contrário, aí não vai entrar também. A engrenagem vai rodar e não vai entrar. Tem que deixar ela todinha para um lado, a engrenagem todinha para um lado. Não sei se é para cá ou se é para cá. Para que a engrenagem entrar, ela fazia assim, ó. Nesse caso aqui é o comando que vai entrar. Vai pegar nela. Mas nós vamos largar a bomba desse jeito aí. Entendeu? Aí nós vamos ver agora. Agora nós sabemos. Então, agora vamos prosseguir. Então, nós vamos prosseguir aqui agora.